Bom dia, nesta manhã a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com a ministra-chefe da Casa Civil, Glaise Hoffman. Às 7 horas da noite ela embarca para o Paraguai para participar da posse do presidente eleito Horácio Cartes. Há cerca de um ano o Paraguai está fora do Mercosul, desde a destituição do então presidente Fernando Lugo. A expectativa é que o Paraguai volte ao bloco agora. E na noite de ontem a ministra de Relações Institucionais, aqui da Presidência da República, Idelis Salvat, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. Ela disse que o governo pode entrar na justiça caso vetos da presidenta Dilma Rousseff sejam derrubados no Congresso Nacional. Nós vamos preparar todos os elementos, os subsídios, para que todos os líderes possam atuar nestas quatro matérias que deverão ser apreciados os vetos. É uma matéria que trata do Pronatec, ProUni Pronatec. É uma matéria que trata sobre a desoneração da cesta básica. Tem a do ato médico e do fundo de participação dos estados. Então são essas quatro matérias que estão trancando a pauta do Congresso. Então nós vamos trabalhar no convencimento, no arrasoado, nas explicações. E se por um acaso o veto for derrubado, será levado ao Supremo Tribunal Federal. E logo mais o Ministério da Saúde vai divulgar a lista dos profissionais estrangeiros e brasileiros que confirmaram a participação no programa federal Mais Médicos. Também vai ser divulgada a lista dos primeiros municípios contemplados pelo programa. Mais informações no site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br. Daniela Almeida, direto do Planalto.